Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e hoje eu vim trazer uma notícia muito boa pra vocês. Bom, o que seria essa notícia? Tudo começou quando eu enviei um e-mail pra Clay solicitando notícias sobre a atualização do Oxygen Not Inclusives. O que mais me impressionou foi que eu fui respondido quase de pronto pelo Corey Rawlings. Pra quem não conhece, ele tá diretamente envolvido no projeto do Oxygen Not Inclusives e também de toda a série do Don't Starve. Cara extremamente simpático, ele agradeceu o canal por ser provavelmente o canal que mais tem conteúdo de Oxygen Not Inclusives no mundo. Provavelmente eu já tô beirando aí, acho que 500 vídeos, já deve ter passado, eu não contei ainda, mas já deve ter passado de 500 vídeos de One. E também agradeceu por a gente tá aí se empenhando pra reforçar a comunidade de One no Brasil, que ainda é muito fraca. E aí como gesto de gratidão, né, talvez poderia dizer assim, ele colocou o nosso canal, né, o Estratégia em Choque, na lista de imprensa da Clay. Ou seja, isso vai fazer com que tenhamos aí notícias quentes, né. Tipo, antes de todo mundo saber, vão ser enviadas notícias sobre o jogo pro nosso canal. Isso aí é muito bom, cara. Isso é muito, é... É uma recompensa muito grande aí por todo o empenho aí que a gente tem em cima do jogo. Bom, então, e pra finalizar, no e-mail, inclusive, que é o motivo desse que eu tava fazendo esse vídeo aqui, ele presenteou o canal com uma key do jogo, tá, uma key da Steam, do Oxygen Not Included. E eu fiz esse vídeo aqui exatamente pra poder avisar pra vocês que vai ocorrer um sorteio durante a live de sábado agora, tá, dia... Ah, que dia? Dia 29 do 6 agora, tá. Tá datado. É isso mesmo, dia 29. Dia 29 do 6, vou fazer o sorteio durante a live. Mas, Marcelo, como eu faço pra participar? É bem simples, bem simples, não tem segredo nenhum. Só comentar aqui embaixo, aqui nesse vídeo aqui, ó, S2 ONI. E automaticamente você já vai tá concorrendo durante a live, tá? Eu vou fazer esse sorteio durante a live. Mas, Marcelo, tem alguma condição? Sempre tem, meu amigo, sempre tem alguma condição. Mas são condições simples, tá? Não é nada de complicado, não. Condição número 1, digitar aí embaixo nos comentários. Hashtag S2 ONI. Beleza? Condição número 1. Condição número 2. Você tem inscrito no canal, claro. Condição número 3. Tá presente durante a live, tá? Na hora que eu fizer o sorteio, o nome que aparecer lá, a pessoa tem que tá no chat, tá? E falar, ó, eu tô aqui, sou eu. Pra ninguém falar que teve marmelada, tá? Eu vou fazer o sorteio ao vivo, tá? Eu vou fazer na página, vou clicar lá no botãozinho lá. E é a página lá que vai escolher o nome do vencedor, tá? Não vai ter nenhum intermediário nesse caminho aí, tá? Vai ser só... Eu vou mostrar pra vocês. Vai ser lá durante a live. E a condição número 4 é que o ganhador tenha uma conta na Steam, né? Porque a chave é da Steam. Então, se ele não tiver uma conta, não vai adiantar nada. Caso alguma dessas 4 condições não forem completadas, né? Não forem completadas, eu vou simplesmente sortear outro nome. Beleza? E pra finalizar e demonstrar o meu total empenho em cima disso, eu coloco aqui ainda mais um desafio em cima de tudo isso, tá? Então, você não esquece, já deixa seu like aqui nesse vídeo. Comenta aí embaixo aí, hashtag S2Zone, tá? E se caso a live atingir 200 pessoas assistindo durante o sorteio, eu vou dar mais uma aqui e essa vai ser por minha conta, tá? Então, estamos concorrendo aí, tem chance de ter duas que ir na mesma live, tá? Então, se a gente bater lá 200 views, 200 pessoas assistindo, eu vou dar duas que ir de One, tá? Uma vai ser da Clay direto e a outra vai ser por minha conta, beleza? Então, deixa seu like aqui nesse vídeo. Comenta aí embaixo, hashtag S2Zone, tá? Conto com a presença de todos vocês lá. 200 views é muita coisa? É muita coisa, mas a gente já bateu 100 sem fazer sorteio nenhum. Então, compartilha, quanto mais pessoas alcançarem esse vídeo aqui, maior vai ser sua chance de ganhar uma aqui do jogo também. Então, boa sorte a todos e conto com vocês. Até lá, valeu e falou! Tchau, tchau!